Olá pessoal, tudo bem? Antes de adentrar no assunto, quero relembrar você do sorteio que vai ter aqui de 400 reais. As regras estão no link aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Veja as regras e participe desse sorteio, tá bom? Pois bem, eu vou falar hoje sobre a questão dos correios fazerem um cadastro para o recebimento do auxílio emergencial e vou falar também sobre a questão que o STF decidiu referente à aposentadoria dos professores, que será uma aposentadoria menor. Mas eu vou explicar tudo isso para você, para você entender certinho, tá bom? Antes, porém, de adentrar no assunto, eu quero pedir para você curtir e comentar, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Pois bem, os correios agora estão fazendo o cadastro para o recebimento do auxílio emergencial, só que ele vai fazer esse cadastro somente para aquelas pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade social, aquelas pessoas que não têm acesso à internet, muitas vezes não têm computador na sua casa, não têm internet, não têm um smartphone ali para poder acessar e fazer o seu cadastro. Então, essas pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade social, que não têm acesso à internet, enfim, você pode se dirigir a uma agência dos correios, tá? Mais próximo da sua casa, levando o documento com foto, com o nome da sua mãe e o seu CPF. E ali, então, eles vão realizar o cadastro para que você possa receber o auxílio emergencial, que vai pagar três parcelas de R$ 600, R$ 600, R$ 600, R$ 600. Provavelmente, será prorrogado por mais dois meses. Assim que estiver definido, eu vou passar aqui para você no canal. Mas, enfim, você vai poder fazer ali o seu cadastro, tá? Pois bem, a questão dos professores, aposentadoria dos professores. Foi decidido um recurso extraordinário que estava ali no STF, e o STF, na sua decisão, deu repercussão geral. O que é isso? Vai atingir a todos os professores de todo o Brasil a decisão dada pelo STF. O que arguia essa ação? Essa ação contestava a possibilidade de incidência do fator previdenciário na aposentadoria do professor. Pois o professor, vocês sabem, ele aposenta com cinco anos a menos de contribuição. Por exemplo, o homem aposenta com 30 anos de contribuição, e a mulher com 25 anos de contribuição. Cinco anos a menos. Só que essa aposentadoria, ela não é considerada como especial. Por que não? Porque a especial, e essa é a tese do debate dessa ação, porque a especial aposenta integralmente, com todo o seu salário. Então, havia essa discussão judicial, se o professor teria direito de aposentar integralmente ou não. Ou seja, integral ou com a incidência do fator previdenciário. O STF decidiu que pode sim, que deve sim haver a incidência do fator previdenciário na aposentadoria do professor. Isso significa dizer que quanto mais jovem for o professor no momento da sua aposentadoria, mesmo ele tendo o homem 30 anos de contribuição e a mulher 25 anos de contribuição, o seu salário vai diminuir, porque vai haver a incidência do fator previdenciário. Em alguns casos, pode diminuir o salário em até 40%. Então, é realmente uma situação em que vai diminuir bastante a aposentadoria do professor. Principalmente daquele que começar a trabalhar como professor jovem. Quanto mais jovem ele começar a trabalhar, e no momento de se aposentar, menor será o seu salário. Porque o STF entendeu que a aposentadoria do professor não é aposentadoria especial. É uma aposentadoria diferenciada, mas que não é aposentadoria especial e que, portanto, não cabe o fator integral para se aposentar, mas sim a incidência do fator previdenciário. Isso vai trazer, consequentemente, redução para as aposentadorias dos professores, lamentavelmente. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, estar dentro de uma sala de aula durante 30 anos, durante 25 anos, não é fácil. Uma das situações que atinge muito é a audição, porque é muito barulho. Então, eu entendo que foi um retrocesso. Lamentavelmente, os professores vão ter que suportar mais esse ônus, mais essa situação. E esse desânimo, porque começar cedo como professor não tem vantagem nenhuma mais. Pelo contrário, quanto mais cedo você começar a trabalhar como professor, menos você vai ter de aposentadoria. Menor será a sua aposentadoria no momento que você mais vai precisar. Lamentavelmente, o STF decidiu que o fator previdenciário deve, sim, incidir nas aposentadorias dos professores. O que pode reduzir em até 40% a aposentadoria de um professor, infelizmente. Pessoal, compartilha esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, você sempre vai encontrar informação de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!